A Mambaia, a Sacala, a Samambaia, a Zaca. Não, eu queria saber se a Globo tem influência na política, se ela pode eleger ou ela pode derrubar um político. O meu nome é da senhora? Daniela. Zaca. Senhora Daniela. Súrita, né? Súrita. Súrita, veja bem, a Globo tem esse poder porque é o maior de todos os meios de comunicação em televisão, né? 80 ou pouco mais, 85% talvez, não sei exatamente, mais de 80% dos lares assistem aos programas da Globo. Então o poder é natural. Se a senhora liga a televisão e vê a Globo é natural. Mas não é só a Globo. Os senhores aqui, ao me permitir e falar, estão colaborando. Os senhores estão dando informação que pode ser discutida depois. Então a Globo é apenas porque ela... Não, não foi isso que eu respondi. O que eu disse foi... Eu não entendi, mas eles podem passar mais... Manipular, manipular. É, eu teria que ter elementos para responder. Não sei responder. Eu sei que os meios de comunicação, na medida exata em que eles veiculam notícias de políticos, claro, eles estão ajudando. Mas o importante é quem ouve ter o discernimento. Isso é o mais importante. E para ter o discernimento, precisa ter informação, precisa. Educação e educação. Educação, fundamental. Não é, doutor Elércio? Fundamental, 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 fundamental. Porque por mais que você tente manipular, por isso que eu gosto dos ouvintes do pânico, nós tentamos manipulá-los, mas não conseguimos, porque é altamente... É a nata. É a nata da audiência estar no pânico. Eu vou dizer para os senhores, ao vivo, o que eu vi. Eu dou aula para médicos, estudantes de medicina, e aluna e aluno. Alunos meus, médicos, já disseram que assistem ao programa dos senhores. Então, não é só aquela pessoa que não tem nível de informação. Essa informação eu tenho, porque eu a recebi. Com certeza. Exatamente. Nós escolhemos a nossa audiência. Eu sei, senhor, que escolhe. Eu sei que existe a audiência. Não sei, senhora. Ela existe, com certeza. Mas pergunta. Respondi, senhora. Pergunta. Pergunta. Estou tornando.